O novo técnico do Flamengo, o espanhol Domenech Torrent, desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, com uma missão muito clara. Quando trabalha com o Flamengo, tem que ganhar, ganhar e ganhar, porque o Flamengo é um dos grandes clubes do mundo. O Flamengo é um dos grandes clubes do mundo. O novo técnico durou um ano e meio à frente do americano New York City.